No meu canal, hoje eu irei gravar Doors Ó, eu vi uns tutoriais como que gravar Doors, eu acho que eu vou sozinho no Doors Vai ser a primeira vez que eu jogo sozinho Eu já joguei com amigos, mas agora vai ser a primeira vez que eu jogo solo Eu não sei como que vai ser, mas eu vou tentar aqui Bora indo galera, bora ver o que vai dar Eu tô seguindo... Obrigado pela sugestão Tô seguindo uma sugestão de um inscrito que era jogar Doors Eu decidi gravar à noite, porque o que acontece? Vai dar mais nostalgia gravar à noite, né? Jogar à noite Vai dar mais sustos também, né? Agora, começando o Doors, eu vou ter que esperar carregar Eu não sei se esse vídeo vai ter parte 1 e parte 2, mas eu vou ir vendo, né? Desculpa aí pra eu não gravar vídeo ontem, porque ontem foi aniversário da minha mãe Então não teve como gravar vídeo Mas eu acho que amanhã eu vou gravar um vídeo Hoje talvez só vai sair esse vídeo porque já tá tarde Porque eu só tive tempo de gravar agora E eu tô achando que esse churro aqui vai demorar um pouquinho pra carregar, né? Foi, 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 foi Hum, é, não tem como comprar nada não Começou, uai, eu tô dentro do elevador Começou Tá, eu sei mais ou menos Ai, 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 só faltava essa O Blox desligou o servidor pra realizar a manutenção Logo agora que eu fui gravar o vídeo Eu vou tentar entrar de novo no Doors Eu vou ter que entrar, tô de novo, coisa, agora é coisa nova Deixa eu fazer as contas aí Eu não tem nem quantos minutos o vídeo começou Mas eu vou gravando os minutos que der Nem na hora que tinha finalmente carregado É, o Blox tá de, o Blox tá meio complicado comigo, né? Eu tô achando que não quer que eu jogue sozinho não Mas eu acho que eu vou jogar sozinho de qualquer jeito Eu não sei qual que vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar Deixa em sugestões aí do comentário Qual o próximo jogo que eu grave Eu provavelmente vou também seguir outra sugestão Do comentário lá Que era fazer um tutorial Como que joga o jogo lá do Pokémon Como que ela captura Pokémon, né? Porque nem todo mundo vai saber Eu vou fazer tipo um mini tutorial Mas também eu quero mais sugestões De que outros jogos do Blox eu posso jogar Ou jogos para o do Blox, também pode ser Tá, agora começou Agora foi mais rápido Jogando no door solo Eu não sei o que vai virar Eu não sei se eu vou morrer rápido Mas, tá Tá, bora olhar nas gavetas Tem que também prestar atenção um pouco na luz É, tem nada aqui Já que é dor solo Porque, geralmente, o vídeo vai ficar longo, né? Os cedores é meio complicado Tá, tchau, tchau Tchau, tchau Aqui eu tenho que achar alguma alavanca A outra porta Achei Eu vi um tutorial de como jogar doors Na verdade, toda vez que eu já joguei doors Foi com amigos, né? Mas agora eu vi um tutorial de como jogar Não sei o que vai virar Eu tenho que achar Ah, tá, tá aqui Eu não sei nem por que as primeiras salas começaram assim, né? Mas A larry falls Entra do armário É Esse bicho do armário aqui, se eu não tivesse É meio complicado Esse bicho aqui do armário Eu acho que eu acho que dá pra descer ali Mas também Eu não posso olhar 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 pra aquele bicho Foi meio difícil descer a escada Tem que tomar cuidado com o piscil Com o bicho do piscil Maranha Essa eu não esperava Sabia que poderia aparecer uma aranha Mas essa aranha Eu não esperava que seria logo agora Aparecer uma aranha Já perdi um pouquinho de vida Por causa dessa vendida, essa aranha Puzzle dos quadros Será que é aqui? É Esse daqui eu acho Que é aqui E esse daqui É aqui Agora eu vou torcer para não aparecer a aranha De novo Que apareceu naquela hora Eu tinha o vazio de aparecer essa aranha Aqui está tudo tranquilo Agora eu vou ter que correr Só vou abrir Ver o que tem aqui dentro O final é o corredor Que tem que correr Eu deveria ter entrado no grupo do jogo Achei um isqueiro Tem que achar a chave A chave provavelmente vai estar aqui Tem bandagem ali Tem bandagem ali Pronto Terei na vida Uma lockpick Acho que aqui não deve ser chave não Acho que aqui deve ser lockpick Piscou, piscou Entra Eu só sei que lá para a partir do negócio 50 Que aparece o bicho verde O bicho verde é igual a esse Mas você tem que entrar e sair do armário Entra e sair do armário Porta 21 Que lugar é esse? Porta 2 Acho que tem uma possibilidade baixa para esse armário Acho que esse corredor aqui não acontece nada Não sei nem da onde que eu criei coragem para jogadores Sozinho Mas até agora não está assustador não Eu acho que só fica assustador quando você morre com jumpscare Se não morrer com jumpscare Você não assusta Estou esperando que a parte dos olhos não apareça logo Até agora nada Ainda bem Nada piscou até agora Até 29 Entra O que é isso? Corre, 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 corre. Não, só os olhos, comecei a aparecer os olhos, logo logo vou ter que correr não, a corrida é a parte que eu morri da última vez, da última vez que eu joguei doors, corre, corre, corre. E aí E aí Vamos lá. Tem que tomar cuidado com a aranha? Tem, mas... A parte de correr chegou. Oh, no. Vamos morrer. Não tem robôs nem nada. Gente, eu não sei o que tamanho que ficou o vídeo. Eu vou tentar jogar mais uma partida de Doors. Tá? Deixa eu contar coisa nova. Foi 10 minutos. Eu acho que eu vou tentar... Acho que eu vou tentar jogar mais uma vez Doors. Ai, eu perdi essa parte de correr. Mas na verdade foi meio boa. Eu não consegui entrar lá embaixo. Se eu tivesse, eu teria talvez ganhado. Mas... Acho que eu vou tentar mais uma vez. Mas deixa eu tentar em dupla com alguém. Não, acho que eu vou só... Falou, gente. Falou, gente. Eu acho que eu vou ter que desligar. Eu vou ter que acabar com esse vídeo agora, mas eu vou provavelmente gravar outro vídeo. Falou e fui. Obrigado por assistir.